Letra do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que está vendo o vídeo e tem que abrir os caminhos. Vamos ver, gente. Você tem que abrir os caminhos. Se a sua letra sair, você tem que abrir os seus caminhos aí. Aí é só entrar em contato que eu vou te passar um banho de boldo maravilhoso. Opção 1 é o cristal vermelho. A letra da pessoa que tem que abrir o caminho que está vendo o vídeo, letra T, letra C, a letra N, a letra U e a letra A. Opção 2 é o cristal amarelo. Letra da pessoa que está vendo o vídeo agora, que tem que abrir os caminhos. Letra L, letra D, letra S, a letra X e a letra O. Pessoal, é só chamar no WhatsApp que eu vou passar para você um banho de boldo que vai te ajudar. Participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Se inscreva-se, ganhe o Igor nas redes sociais e veja os nossos vídeos completos. Um beijo a todos.